Bora lá Matilha, meus cachorreiros, tão ao vivo também live, mas vamos de atualização de domingueira Lembrando aí rapidinho, Playstation, nosso canal aí é Influencer da Playstation Brasil E dá a dica pra vocês, jogos da Plus do mês de outubro já disponíveis Dead Space, WWE e Doki Doki gratuitos, tá? Pra quem tem a assinatura da Plus, então dá ali na Plus aí, dá ali que dele que dó E vamos bora lá, vamos bora lá porque hoje a Konami vem apelona, hein? Um dos melhores goleiros do jogo, se não o melhor Eu falo se não o melhor porque eu gosto muito do meu Peter Chazinho, tá? Mas chegou Shimaiko Ímpeto Duplo Junto com ele, Canavarro, único problema do Canavarro Altura, né mano, zagueiro que a gente sempre fala E Filipe Lan, lateral ofensivo, tá mano? Você tem videozinho hoje, hein Konami? Aleluia, tá entendi, a Konami tava economizando aí, hein pai? Tava economizando O Lucas já perguntou aqui, salve meu mano, vai atrás de algum? Lucas, nesse pack eu não tenho muito interesse não Pô, aí é foda, aí a gente vai ter que ver o vídeo completo lá do Manchester e do Barcelona Aí não dá não, né Konami? Aí tá de brincadeira, né? Aí, pelo amor de Deus, vambora Hoje o login, pênalti Pô, vamos pro pênalti Pesquisa sobre assistência, aproveita esse momento Vai até o dia 13 do 10, tá galera? Façam a pesquisa, é só apertar triângulo, tá manos? A gente faz a pesquisa direto aqui No site da Konami, tá? Só apertar triângulo aí Eu vou fazer um vídeo respondendo essa pesquisa Muito importante Responda a pesquisa E sempre que der Por favor Comente Que a assistência inteligente Está uma merda Vamos pedir pra Konami sumir com essa merda do jogo Por favor, galera É a hora que a gente Pode fazer alguma diferencinha nesse jogo aqui, tá? Tá Bora lá, bateu o pênalti Antes de ver aqui, né? O pack, 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 pack da Konami Manos Uma parada que aconteceu em live aí Eu perdi um pênalti Perdi, mano Aconteceu Mas por quê? Ó Quando você for jogar Tenha certeza que o seu analógico não está driftando Tá vendo que o meu analógico, ó Tem hora que ele dá umas tremidinhas Parecendo que ele vai estar com mal de Parkinson Evita, cara Tem que ser um controle bom E aí não tem erro, ó Esperou a bovinha branca ficar Ó lá, tá vendo? Deu outra tremidinha Ó Então é porque Isso é drift, mano Tá driftando meu controle Então, mano Tenta firmar, tá? Aí espera o pontinho branco No chão ficar forte Ó lá, tá driftando toda hora Mas Se colocar certinho O goleiro pode pular Que ele não pega, mano Eu vou fazer um videozinho aí Com um compilado Cês viram, mano O goleiro pulou no canto certo, velho Ao vivo O bom é fazer ao vivo Porque ontem Quando eu, né A gente tava fazendo antes da atualização de domingo Eu fiz um video Eu tava fazendo a live E bati o pênalti E o que que aconteceu? Eu perdi o pênalti Mas por quê? Por causa do Da setinha Do Do analógico Ele drifta E aí fica puxando Aí fica daquele jeito lá Mexendo Então tem que ser firme, galera Cês viram ali O goleiro pulou E não pegou Alguém ficou de risadinha ontem aí? Não? Só aperte se quiser Bora lá Vamos pegar aqui os Bomge Login Tá rolando moeda De Bomge Login, né Token Token dos ímpetos Ah, nesse fim de semana Também rolou a copinha De Smart Assist, né Vamos ver se eu consegui Ficar entre os mil Ali Que o entre os mil Dava 20 tokens Vacilei, né Galera Vamos lá na copinha Ver se já tá disponível A premiação Ah, ou ela vai continuar É, terminou Vamos ver se eu fiquei Entre os mil Vacilei, cara Fiz 11 jogos em live Tava com as vitórias Aí, o que que foi? Terminei a live de madrugada E resolvi jogar de madrugada Ah lá Ficamos entre os mil ainda E adivinha Faltando 4 jogos Perdi 4 jogos, mano Ah, quando que vai ser A premiação, galera? Deixa eu ver, manos Calendário da competição, né Quando que era a premiação? Que é quando eu ia entregar? Pontos, gols Não sei o que Ah, vamos ver o super monstro É o Brian É o Brian Parabéns, Brian 150 gols, galera 10 gols por partida, mano Ninguém quitou contra o Brian Todo mundo aceitou tomar 10 a 0 ali Mais de 10 no final das contas O Brian Aqui as mesmas figurinhas Figurinha carimbada de sempre, né Sempre as mesmas figurinhas carimbadas, né Tá aí, galera Competições da Konami, viu Competições da Konami Pô, eu vou... É... Pô, ainda não vi Quanto que a gente pega a premiação, manos Deixa eu ver aqui Se tem a data da premiação O evento terminou Esperamos que continue Detalhes Descrição Partida Tá, tá, tá Prêmios Será que já caiu na caixa o prêmio, manos? Pontos, saldo Cadê a premiação? Agenda detalhes de decisão sujeito Não é possível começar a partida Uma medida apropriada Caso, não sei o que Prêmios por... Mano, simplesmente não fala quanto Mas eu acho que já vai cair aqui na caixa de entrada, manos Ou não, né Ou não Aproveitando que a gente já tá na copinha Tá aqui, galera Copinha Unlimited Valendo 50 moedinhas, né Aproveita aí Fechou Uma copinha nova Copinha contra o computador Tá, manos National Teams Lembrando que Tava vinha no 8 aí Programação de trem de posição, tá Apenas duas copinhas novas, mano Lá em cima, Rafão Calculando Pô, calando eu a dica aqui Que lá em cima tá calculando Ah, então tá tipo, né Tá tipo esperando a fazer o top mil certinho De certo Ah, tá Calculando Então deve ser no máximo aí Amanhã na atualização Deve cair a premiação, tá, manos Talvez a... Vamos ver Ou porque senão na atualização de quinta-feira, né Mas o foda é que ali mesmo não fala nada, né, manos Ali mesmo É, não caiu nada aqui, não Não caiu nada Tá Vambora lá ver o pack Que, na minha opinião É um pack muito bom Tá, mano É como eu disse pra vocês Pra quem tá precisando de zagueiro É meio complicado Porque o canavarro é baixinho, galera Então é... É meio compliqueído, né Esse canavarro aí Tá Mas vambora lá Tá Vamos dali Vamos dali Obrigado, galera Que tá aí Lembrando que eu tô na livezinha aqui Com os meus manos Meus broad Vamos ver aqui Esse packzinho Filipe Lan Ó Tem cruzamento preciso Que é a habilidade especial dele Tá Ok Lembrando Lateral ofensivo Vocês sabem como é que funciona Lateral ofensivo Não é futebol, né galera Pra quem não manja Sobe muito E aqui o canavarro 1,76 de altura Mas galera Essa carta É a famosa carta roubada Porque ele tem 88 de salto Tá ligado É uma cartinha que Mesmo baixinha Sobe muito Mas o problema é Você vai enfrentar Haaland Cristiano Com cabeça mortal Sorghoff Com cabeça mortal Drogba Entendeu? Cooler Então é complicado, mano Mas Pra usar ele ali No zagueiro Na ponta É muito bom, mano Mano, é uma cartinha muito boa Ele tem o ímpeto de do Evo Tá, manos Não tem habilidade especial Igual Só o Felipe Luan tem Tá aí Menino canavarro Sua cabeça de bigorna E ele E aí Opinião de vocês aí É o melhor Ou não é o melhor Governo do jogo É muito roubado, manos Eu tenho o Peter Cher Gosto muito Mas este Michael aqui Dá muito trabalho, mano Dá muito trabalho, velho Quem tem essa cartinha aqui Eu acho que vai falar Que é a melhor Tá ligado? Mas é muito bom O Schmeichel, manos Ímpeto de goleiro, né, galera Tá aí Cotinha do Schmeichel Tá diferente o Schmeichel, né Olha lá Os caras vão falando aqui, ó Pra mim é o melhor É Mas é muito bom, mano Pra quem tá precisando de goleiro Eu já falei Tá precisando de goleiro? Obrigatório Ter Peter Cher Ou Schmeichel no time, manos Obrigatório é o seguinte, galera Que você tem que fazer pack De qualquer jeito, não Tá? E temos as cartinhas especiais, né Lembrando que são jogadores Da seleção, tá, mano O nome do pack é National National Guardians, tá? Ou seja São defensores das seleções Então é tudo cartinha De seleção aqui, tá? Olha Essas são as cartinhas, mano Não tem nenhuma cartinha especial aqui Que seja muito boa De pegar Tá ligado? É bem cansado Ter o tá aqui, né Nessa questão de zagueiro aí, ó O tá aí Altíssimo 1,95 de altura Tá vendo? É brabo É brabo o tá Tá? 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 Tá Ah é O que eu ia falar? Esqueci Era sobre o tá ali Mas é um bom zagueiro na altura Tá, manos? Então é isso Vamos fazer aquela Criação de conteúdo? Pode mandar, Conan Pode mandar Porque aí Incentiva É tipo cassino aqui Sabe aquele cara Que faz vídeo de cassino? Oh, oh, oh Ganhei 200 mil reais Só que ele não ganha de verdade Tá ligado? Ele tá usando um dinheiro aí Que a banca deu pra ele A Konami é a mesma coisa, galera É o cassino Não tem jeito Mas acho que não vai vir de primeira, né Porque a Konami vai fazer uma dessa, né, pai? Às vezes ela faz, né A esperança é sempre essa Mas como vocês podem ver aí Aquele famoso 3 estrelas Aí, galera Ah, nem Da onde que é essa praga? Quem que é isso, pelo amor? Ah, Leandro Ó, Grimaldinho Bom, bom jogador Bom jogador, Grimaldi Podia vir jogar pro São Paulo, né? Podia vir jogar pro São Paulo Mas tamo junto, Grimaldi É nóis 10 giros Você tira 1 Opa Aí, galera Quem quiser seguir a dica agora 10 giros O Alenda falou Que eu tiro 1 Então, mano Tem um comando Quando você estiver na live Que é assim, ó Exclamação Live Pix Você pode mandar Os 10 giros E pode medir música Fica à vontade, viu, Lenda? Fica à vontade Fica à vontade aí, papai É, e é isso, manos Essa é a incrível Autorização de domingo Vou destacar mais uma vez, galera Vamos responder essa enquete aí, tá? Vamos responder essa enquete Da Konami aí Fechou? Não vamos deixar passar, não, tá? Ó, pesquisa sobre assistência inteligente Vamos responder, tá? Ah, não Essa pesquisa é de hoje, manos Essa pesquisa é de hoje Só sobre inteligência, ó Opa, ó o Brendão chegando aí Valeu, Brendão Ah lá, o Brendão tá no cassino Ah lá, Las Vegas, galera Las Vegas japonesa Ação Obrigadinho Melhor girar de 10, né, Brendão? Porque a cada 10 giros Você economiza 100 moedinhas Então é melhor Valeu, Brendão Participação especial aí no AI Fortalecendo com os 2 milhões de investimento Tamo junto, Brendão Melhor de 10, né, cara? Porque a cada 10 que você tira Você economizou 100 moedinhas E é isso, meus manos É isso Vamos finalizar aqui Essa foi a nossa atualização de domingo aí Como sempre PEC, 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 PEC E respondam, manos Respondam a enquete, tá? E, mano Eu não sei se tem alguém gostando disso Porque, no geral, aqui na Matilha A galera não tá gostando desse negócio De assistência inteligente Mas é muito importante, velho Vamos meter bronca nisso aí, tá? Vamos meter bronca nisso aí Fala, Pedrão Atenção Brasil Atenção Palmeiras Atenção Flamengo Atenção Atlético Mineiro Acabou Acabou Chegou o Internacional O Papa Tudo O Papa Títulos Chegou Isso é em live, manos É em live Aguentem o Internacional Aguentem Aguentem Valeu, Pedrão Obrigado pela participação aí Eu encerro por aqui Com essa minda mensagem aí Que acabou O Inter chegou É isso Tamo junto Dá um confere aí Se a gente tá em live Valeu, Matilha E aí throwing